E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera Hoje nós vamos ver o que que tem de item bom lá, zeramos o bunker nível 4 aqui, o modo mais fácil Vamos lá galera, vamos invadir com tudo aí ó E eu deixei algumas coisas ali na moto ali, levei algumas coisas pra casa pra gente poder farmar e conseguir levar o máximo de coisa aqui pra na mochila, tá galera? Antes da gente começar essa farmada aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer, tá? E se inscreve no canal Galera, repara minha voz não que tá zoado, porra, tô cheio de febre aqui galera, porra, tô passando mal Mas tô gravando esse vídeo pra vocês aqui que tá complicado aqui ó, porra Tá osso, tá carne de pescoço, mas vamos lá, nós zeramos o bunker aí rapidinho né galera Teve um incidente ali, por não conhecer, não saber como é que funciona Mas deu pra ir de boa, tá galera? Então vamos lá, vamos no miudinho aqui ó Vamos ver aí ó, tem umas paradinhas aqui pra gente abrir Ah, não tem não, tem que dar a volta ali, ali não dá pra abrir, beleza, show Tem esse baúzinho aqui ó galera, ó Vamos pegar, não vamos deixar nada pra trás, tá galera? Vamos pegar aqui do gordão aí ó, show Pegamos as paradas ali, beleza, show Aqui que tem o que pra gente aqui, cartão né, vamos lá Paradinha aqui, pega aí ó, show Ih moleque, o gordão ali Só cartão amarelo, tá? Vamos ver se essa torreta tem alguma coisa pra gente Pega aí também Vamos lá galera, vamos com tudo aí Toma em busca daquele sensor de calor Pra gente montar a nossa aí Veio até a paradinha aqui de... De comida aqui, show de bola Pera aí, vamos lá Tô em busca daquela parada sensor de calor, tá galera? Ih rapaz, tem uma paradinha aqui ó Será que eu zumbi comatei? Eu zumbi comatei galera, eu zumbi comatei Eu pensei que ia dar pra farmar alguma coisa aqui Mas não dá não galera, não dá não ó Não tem nada pra farmar aqui, beleza, vambora Vamos pegar essa torreta boladona aqui galera Vamos pegar essa torreta Deixa eu ver essa peça aqui Peças de torreta Pegamos duas só galera? Só duas? Tá bom, vamos lá Eu não sei como é que funciona ali ó, beleza Pega ali até esse baúzinho, esse ó Uuuuh Ha, 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 moleque Porra, caralho Vibra a turma, logo de cara galera Olha, eu vou até beber uma paradinha aqui Porque a garanta tá zoada galera Ó, suco de goiaba Na verdade, suco de goiaba não Laranja cacerola Ha, ha, olha isso galera Não, porra Tubarão tá... Ha, 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 ha Ah, moleque Que lindo Porra, tubarão tá com sorte Mano, tubarão tá com sorte Cara Conseguimos o sensor aí Show de bola galera Show de bola Putz grilo Ah, esqueci de estar parando aqui Vou morrer Rapaz Porra, tubarão Não mata tubarão de susto assim não Cara Porra, quase que eu... Uh, meu Deus do céu Vamos comer essa relatinha aqui Ó, show Galera Quase que eu morro agora Se eu morro aqui galera Ué Ué Que macumba é essa parceiro Tem essa parada aqui ó Olha isso Ah, acho que eu não vou passar Naquela parada gelada lá não Aquele lá sinistrão Galera Conseguimos o sensor galera Show de bola Olha isso aqui galera Isso aqui ó A gente joga aqui ó Beleza Tá bonito Isso aqui eu jogo fora Isso aqui eu jogo fora Vamos lá galera Rapaz Hi, hi, hi Topzão mano É topzão Beleza Vamos lá Pega tudo aí ó De novo Aquela parada ali de... É, a farmadinha tá legal Mas cadê as armas? Cadê os cartões vermelhos? Tá vendo? Não tem os cartões... Ué Que espaço é esse aqui cara? Aqui ó Entra aqui ó Entra aqui Ah tá, beleza 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 Show de bola Saquei qual é a malandragem aqui É um labirinto galera Boa Boa Pega aí ó Show Não tem mais nada pra cá Vamos pegar esse zumbi aí no chão Pegar do... Ah Porra Veio um vermelhinho ali né galera Veio um vermelhinho ali Show de bola Pegar esse cachote aqui Hi, hi, hi Galera Porra Tá vendo? Tá vendo aqui galera Não dá pra pegar ali a parada ali Do zumbi ali Tá galera Deixa no comentário aí galera Aquela parada ali é top Alguma coisa aí Se vocês conhecem Que aí eu arrisco e vou ali galera Eu arrisco e vou ali Mas só vou ali se vocês deixarem no comentário Que realmente A parada ali é carne de pescoço Beleza? Aqui não dá pra abrir Que é o bagulho do cachorro Essa torreta não tem nada Beleza? Show de bola Vamos ver essa outra torreta aqui ó Pega aí ó Caraca Conseguimos o sensor de calor cara Top demais Nem todo mundo tá conseguindo essa parada aí galera Nem todo mundo tá conseguindo essa parada aí Vamos lá Pegamos a parada aqui Vamos jogar esse carretel pra cá Não, vamos jogar aqui ó Isso Não quero nada aqui Beleza? Show E agora eu jogo ele pra lá Completando aqui o kit médico galera Completando o kit médico aqui Show de bola Beleza? Vamos ver aqui ó Pega aqui desse escandango aqui Show de bola Hahaha Moleque Ah galera Essa daqui é a roupa que eu deixei aqui Que eu deixei aqui na Pra poder fazer um teste ali né galera Que quando deu uma bugadinha lá Que eu morri naquele despreto Eu desci com essa roupa aqui pra não dar mole Beleza? Mas vamos lá Vamos lá Show Tem um caixote aqui Não, o caixote tá aqui galera O caixote tá aqui Um bauzão diferente tá galera Um bauzão diferente Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Com esse bauzão aqui ó Beleza? Show Vamos aqui ó Acho que já limpamos tudo galera Já limpamos tudo aqui? Vamos ver aqui se dá pra gente farmar Não, não dá Não dá, não dá Desiste Tuba Desiste Pega aqui ó Vamos deixar o que pra trás aqui galera Deixar essa parada pra trás Deixar essa parada pra trás Deixar essa parada pra trás Hihihihi Moleque Que lindo Ah não, tem aqui ó Já esqueci aqui galera Olha isso Rapaz Essa parada aqui é um labirinto aqui Tubarão tá dando mole pra cojac galera Tubarão tá dando mole pra cojac galera Pegamos aqui essa parada aqui Beleza? Tem aquela torreta lá no finalzão lá Eu não peguei? Ah, tem um cachotão boladão ali galera Pega a parada da torreta aí Galera Seis Beleza O que que é isso aqui? Espeta a gente Olha isso Rapaz Olha esse Vamos abrir esse cachotão aqui Vamos ver se tem coisa boa nesse cachote aqui Tá galera Vamos ver Caraca Aí tem pra caraca malandro Olha quantas pilhas nós conseguimos aqui Olha isso Dá um print Tope Tope Aqui tem umas paradas aqui ó Que não abre né galera ó Deve ter alguma parada diferente aqui galera Deve ter alguma parada diferente aqui Beleza Vamos ver aqui ó Vamos dar mais uma rolezinha aqui galera Pra ver se a gente não deixou nada pra trás Tem esse zumbi aqui caído aqui Beleza Show de bola Aqui não tem nada Tá Tem essa área gelada aqui perigosa pra caraca Aqui ó Tem uma parada Ah não Pera aí Pera aí Pera aí Eu abri aqui Abri aqui Beleza Volta pra cá Volta pra cá Aqui é o elevador né galera Aqui é o elevador Beleza Vamos ver Cara Eu quero ver direitinho aqui galera Que eu não quero deixar nada pra trás Valeu Deixa no comentário aí Que vocês acham daquela parada ali Deixa eu mostrar aqui de novo aqui ó Isso aqui ó Será que vai dar mais de costura essa parada aqui ó Deixa no comentário aí galera Quem tá sabendo das paradas aí Deixa no comentário Beleza Galera Diz pra mim aquilo ali galera Se aquilo ali tem alguma coisa que vale ali pegar ou não Tá Porque Eu vou sincero pra vocês Eu não lembro de ter matado zumbi ali não cara Eu não matei zumbi ali mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos voltar varrendo a porra toda né galera Eu vim daqui Não Vamos Vamos por aqui Voltar por aqui Depois a gente termina ali Show Show Tem dois baús aqui Beleza Beleza Tá maneiro Pô nós saímos Aqui ó galera Aqui ó Isso aí ó Ih Essa parada aqui é carne de pescoço Galera Essa parada aqui ó Não vou entrar aqui não Vou dar a volta por aqui ó Vou dar a volta por aqui Hihi Ah moleque Consegui Tem duas paradas de De cachorro ali galera Tem duas paradas de cachorro Caraca cara Porra Tô feliz demais galera Tô feliz Feliz demais Ué Pra cá não tem não Não é pra cá mesmo Cai um labirinto aí que eles colocaram aqui galera Tem uns corpos caídos ali Beleza Show Vamos ver aqui ó Eu acho que finalizou galera Acho que finalizou né Finalizou Finalizou galera Finalizou Vamos lá voltar lá pro andar de cima Tá galera Caraca moleque Top Conseguimos o sensor Cara Vai dar pra gente montar Nossa torreta de boa Vamos lá Vamos lá Ué Passei direto Ah é Não É aqui mesmo Caraca Bagulho doido É esse malandro Rapaz Hihi Ah moleque Caraca Cumpadre Tu barulho tá doido Malandro Pô já tem até um lugarzinho Pra botar a torreta lá galera Tem até um lugarzinho Pra botar a torreta Vamos ver aqui como é que funciona ela galera Vamos ver aqui como é que funciona ela aqui ó Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir fazer ela Tá galera Vamos ver se a gente vai conseguir fazer ela aqui ó Ó galera ó Show de bola galera Show de bola 20 Rapaz 20 pra gente montar ela Que isso moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui Vamos encerrar nosso vídeo lá em cima galera Lá em cima Caraca Pô top demais Top demais Nem acredito cara Nem acredito Tu barulho tá bobo aqui Felizão galera Ha 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 Moleque Então vamos lá Na nossa moto lá E vamos meter o pé Pra nossa caixanga galera Sobe aí ó Tem umas paradinhas aí que dá pra gente colocar aqui de boa Vamos colocar essa parada aqui Show galera Show Vamos colocar essa parada aqui Faltam a gente que pegar Eu vou invadir o bunker nível hard E a gente vai conseguir essas paradas aqui Tá galera Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Deixa um abração aí Com um like Tamo junto Tá abração Fui Tchau